Mira Boa noite Mira, boa tarde, bom dia, conforme o local de onde nos esteja a escutar O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira A emitir de mira via internet para o mundo Sejam bem-vindos à grande entrevista de hoje Vítor Madail, presidente sessante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mira É o meu convidado de hoje Boa noite, Sr. Vítor Madail Boa noite Obrigado por ter aceito o meu convite para estar em mais uma emissão da grande entrevista Vamos conversar um pouco porque não somos desconhecidos Isto já nem será uma entrevista, tem como título uma grande entrevista Porque é às terças-feiras que se passa Mas há uma primeira questão que é inevitável que eu lhe coloque Por que é que não se recandidatou à presidência da Associação? Ora bem, a minha não-candidatura é porque desde... Apercebi-me muito rápido, logo na nossa chegada desta direcção Que havia, enfim, outros tipos de candidatura E começaram a movimentar-se candidaturas ou não candidaturas Há haver um movimento e, portanto, eu só me candidataria E se não houvesse outra lista, portanto, não era o objetivo Não seria permanecer nos bombeiros Acho que os presidentes das instituições, das direcções Não devem, enfim, fazer percursos muito grandes nestas instituições E devem trazer algo de novo E nós trouxermos algo de novo Aceito ou não aceito, pelo menos criámos aqui algo de diferente Dando continuidade já ao que estava Portanto, recandidatar-me Se não houvesse ninguém, é claro que recandidatar-me ia Até porque, enfim, tenho pelo histórico todo Que conhecem de mim no associativismo Enfim, tenho 13 anos de associativismo em mira Portanto, penso que se toda a gente fizesse metade Mira, teria muito bem de gente em prol do associativismo Exatamente, portanto, apenas não se recandidatou Porque havia já uma lista Portanto, não fazia sentido para si Estar a concorrer com outra pessoa Para uma causa tão nobre como é Ou como são os bombeiros voluntários Se bem entende Não, e mesmo a lista Quando apareceu uma lista sendo liderada Pelo que vai ser digitado Que foi a lista candidata Ou a lista que estava para ser candidata Não fazia sentido Enfim, candidatar-me ou arranjar uma direção Para me candidatar Porque os objetivos serão os mesmos Aliás, nós próprios, esta direção Deu a continuidade Porque isto é assim Eu sucedi Ao presidente que me vai suceder Embora ele não tivesse sido eleito como presidente Ele sucedeu Enfim, a uma desvinculação Na altura do Sr. Angelo Lopes Enfim, que abdicou do cargo E depois ele passou Portanto, o Sr. Fernando Almeida Passou a ser presidente Era vice-presidente Portanto, ele não foi eleito Desta vez foi eleito, evidentemente Mas quando eu peguei Desta direção, quando pegou no cargo Quando passou a ser executivo Ou precisamente das mãos do Sr. Fernando Almeida Qual? Eu vou remeter sábado que vem Novamente os destinos dos bombeiros voluntários Portanto, queria aqui referir E devemos sempre corrigir isto A associação é a associação humanitária De bombeiros voluntários Não dos bombeiros voluntários Se ela fosse dos bombeiros Não era preciso direção Seriam eles mesmos Que teriam uma associação E a associação que tem um corpo de bombeiros Isso às vezes parece que não Mas faz toda a diferença Com certeza Antes de continuarmos Deixo-me só aqui cumprimentar os nossos ouvintes Já estão aqui pelo Face Vou já direitinho Porque é um polinho Daqui até ao Luxemburgo Boa noite Fernando Marques Que nos escuta no Luxemburgo Ele envia as boas noites Aqui para nós também Por lá também David Miranda Dina Rei A Maria Mateus Júlio Domingos Patarra Patrícia e Elsa Marisa Boa noite Para aí então E se só agora se ligaram À Rádio Mira Esta é mais uma grande entrevista Desta vez com o Vítor Madeil Vamos prosseguir um bocadinho Então com Apenas com o intuito De elucidar Todo o nosso auditório Porque no fundo O Vítor passou pela associação Humanitária De bombeiros voluntários de Mira Portanto 3 anos Que também não são 3 dias Nem 3 meses Quando assumiu as suas funções Encontrou necessidade De melhorar alguma coisa Ou não? Sim, desde já Tenho aqui alguns números Que posso indicar Por exemplo Primeiro vou indicar para todos E acho que toda a gente deve saber Isso vai ser publicado Em torno dos órgãos de comunicação social A partir de hoje Portanto nós apurámos as eleições E as eleições revelam Pois cada qual interpreta Como quer Enfim Nunca houve eleições Nos bombeiros Tem sido sempre pacífico E é tão pacífico Por exemplo No universo eleitoral De 2.231 votos Votaram 151 Houve 151 votantes Ora 151 votantes Equivale a 6,76% Dos votantes Faz uma abstenção De 93,24% O que é enorme Portanto E nesses votos No 151 Acabou por haver 14 brancos Portanto houve 14 pessoas E um nulo Houve 15 pessoas Que se deslocaram Mesmo assim Havendo só uma lista Deslocaram-se Para votar em branco É uma coisa que eu não compreendo Mas enfim Aconteceu Também não se compreende muito bem Alguém se deslocou E por cima estava a chover E vento Deslocou-se Para votar em branco Portanto não sei Se é um protesto Não sei contra quem Ou a favor Não entendo Mas isso sou eu que não entendo Eu não me deslocaria Para votar em branco Mas enfim Que houve 14 E um nulo Foi verdade Portanto Mas isso só para perceberem Que enfim Os bombeiros Nas Assembleias Gerais É igual Quer dizer Não há uma participação Massiva de sócios Havia a possibilidade De votar contra? O contra é precisamente isso É votar em branco Ou votar nulo É a única maneira Mas não há outra lista Portanto E penso que esta direção Estou a falar desta direção Porque é a direção eleita Os órgãos sociais eleitos Fizeram um trabalho Que eu acho Admiro-os Admiro-os porquê? Fizeram uma campanha eleitoral Numa lista concorrente Portanto Deitaram em todos os cafés O que é que pretendiam fazer Vieram aqui precisamente Aqui à Rádio Mira Também informar Trouxeram também o comandante A dizer que estava tudo bem Que era muito bem E acho que sim Devemos fazer Até porque as pessoas Eu conheço muito bem Enfim As pessoas que vão fazer parte Da maioria dos órgãos sociais Penso que é dentro Do que podemos chamar Na gíria futebolística O Dream Team de Mira E mesmo assim Mesmo com esse aparato todo Não conseguiram Enfim Não houve Enfim Mesmo assim Admiro-me isto Mesmo assim Houve 14 votos E um nulo Que enfim Não sei porquê Deixe-me só Referir ao senhor Vítor Que como acabou de dizer E muito bem O senhor Fernando Almeida Veio à Rádio Mira A meu convite Portanto E se ele está a ouvir Um abraço para ele também E para todos os ouvintes Que eu aproveito também Já para o Domingos Patarra Patrícia Que está por aqui também No Face Que envia umas boas noites Para o Conselho de Mira Grande abraço A todos os conterrâneos mirenses Abraço Alma Daíl Não sei se quer fazer algum comentário Aqui ao nosso Ouvinte assídeo Da Rádio Mira Domingos Patarra Patrícia Quero lhe dizer uma boa noite A ele e a todos os ouvintes Acho que é extraordinário Estarem a ouvirmos Estarem a ouvir a Rádio de Mira Saberem inteirar-se Todas as notícias E acho que o fantástico Nas entrevistas em direto É que as pessoas Podem exprimir-se Podem saber Não há fofoquice Portanto Há exatamente O que dizem Nós estamos aqui Para falar de tudo O que nos vai na alma E penso que os outros Entrevistados também O meu caso é igual Portanto eu estou aqui Para fazer um balanço Um balanço E peço o favor Inclusive a quem está a ouvir Que faça perguntas As mais variadas Nos bombeiros Ao contrário do que se possa dizer Não há tabus Pelo menos da minha parte Não há Não há gato escondido Corrado de fora Portanto aqui Hoje estou aqui Para um esclarecimento Total Como já fiz Nas eleições Dei o meu sentimento E posso dar Sobre outras coisas Portanto se quiserem Ter alguma pergunta Mesmo muito mais ousada Podem ter Não tem problema nenhum Portanto amigos ouvintes Já sabem Estão à vontade O senhor Vitor Madail Está por cá então Mais uns minutos largos À vossa disposição Se quiserem Ser esclarecidos De algo Que realmente Vale a pena Nós estamos por cá É só escreverem No Facebook Não sei se já tinha terminado O senhor Raciocínio O Raciocínio das eleições Terminei Agora estava-me a perguntar Se Exatamente A minha questão era Quando assumiu as suas funções Se encontrou necessidade De melhorar alguma coisa Portanto estamos a falar Há cerca de 3 anos atrás Eu posso dizer Os bombeiros hoje Para quem não sabe Os bombeiros hoje São 24 funcionários Portanto isto Parecendo que não Dá a impressão Hoje 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 no dia em que Eu vou deixar os bombeiros Eu aqui posso dar uma explicação De como é que encontrei Quando chegámos aos bombeiros Havia uma situação A nível de funcionários Enfim Ainda hoje não é perfeita Mas os bombeiros hoje Tem muitos funcionários Quer dizer Quem diz os bombeiros Não Há funcionários Há pessoas que vivem Só da remuneração Com o frio nos bombeiros Portanto há vários tipos De contratos Nós quando chegámos Tínhamos Portanto encontramos 13 funcionários Com 7 estagiários E 2 pocos Sendo que 2 pocos Por exemplo Um era a Câmara Municipal Que nos dava um poco Que tinha feito Com um funcionário E a junta de freguesia Também lá tinha um Enfim Um poco feito Nem eram propriamente Da associação Hoje Quando a deixamos E no dia de hoje Posso dizer Que temos Portanto os 7 funcionários Hoje temos 22 funcionários E temos 2 pocos Que são nossos Portanto Nem a Câmara Nem a Junta Tem alguém Eu tenho a dizer Que nos tem ajudado Bastante Em tudo o que foi feito Fizemos aqui Mas por exemplo A nível de funcionários Portanto isto melhorou Melhorou pelo menos No tipo de contratos Portanto hoje temos gente Que pode Estão simplesmente como isto Pode ir a adquirir um veículo Pode fazer o que quiser Pode fazer Porque são funcionários Da instituição E nós isso melhorámos Melhorámos isso Houve outras coisas Que melhorámos É claro Depois houve um funcionamento Das coisas Melhorámos em outros aspectos E se fazia parte Mas esta parte Dos funcionários Era uma coisa Que eu disse sempre Se pudéssemos Melhorar Enfim O estatuto Nós melhorámos o estatuto Temos os mesmos funcionários Porque se fizermos 3 e 7 da A20 Só temos mais 4 Também não é por aí Mas melhorámos o estatuto Enfim Aumentámos os salários Também É preciso ver Que aumentámos os salários Em cerca 8 a 10% Depende E portanto Isso foi Foi um avanço Fizemos outras coisas Que também tiveram muito a ver Conseguimos fazer um protocolo E posso dizer Que foi pela primeira vez Uma direção Fez um protocolo Com o executivo Da Câmara Municipal Portanto Onde eles se comprometem A dar uma quantia Portanto Uma verba Mensal Enfim Nós atribuímos isso A termos uma central Profissionalizada Com gente 24 horas Sobre 24 horas Portanto O Uniccity Emira Que tem algo A funcionar 24 horas Onde se pode Chamar Que está alguém A atender o telefone Se não está Devia estar Porque Portanto Todos os profissionais Que atendem o telefone Na central De telecomunicações O que a direção Tentou fazer Pode às vezes Haber ali Um lapso Qualquer Mas o que tentámos Fazer é ter Profissionais A 100% Pelo menos Nessa área Que é a primeira Abordagem A aflição Assim digamos Um acidente Um incêndio Seja o que for E funciona muito bem Está equipada Para isso Portanto Há sistemas Também foi pela primeira Vez Que colocámos Nas ambulâncias E nos carros Principais Num sistema De geolocalização Portanto Isso permite Saber ao segundo Onde estão os veículos Portanto Acho que isso Que é ótimo Também A central Com isso Dá que faz Uma funcionalidade Enorme Isso pela primeira Vez Conseguimos também Com a Câmara Municipal Pela primeira vez Dar algum estatuto E algum reconhecimento Ao voluntariado Criando Enfim Medidas Com a Câmara E vantagens Que os próprios Bombeiros voluntários Sofruem Para os filhos Para eles Há aqui um acordo Que conseguimos fazer E isso é uma coisa Que eu acho Que é de salientar Porque pela primeira vez Se fez isso Além de criarmos Alguns eventos Que agora podem ser Seguidos ou não Criámos Festival Solidário Criámos Festival Gandarejo Criámos ali eventos Dando continuidade Aos que já estavam Conseguimos criar Mais alguns Portanto E isso acho Que o povo de Mira Reveu-se um bocadinho Nesses eventos Quando conseguimos Fazer uma vez O dia de bombeiro Pois não foi mais feito Por não haver disponibilidade Não da nossa parte Mas às vezes Não há disponibilidade É claro Há dias difíceis Conseguimos também Fazer Deslocalizar Os aniversários Não só no quartel Mas sim Nas juntas de freguesia Portanto São tudo coisas Que nós fizemos Pela primeira vez Portanto Fizemos isso Dando continuidade Ao que já estava Portanto Isto é Fizemos uma coisa Que parece Houve um investimento E o comandante Era algo Que enfim Que pediu Conseguimos quase Equipar Todos os bombeiros Com farda número 1 Isto para explicar Aos menos atentos A farda número 1 É aquela farda de gala Portanto Que não existia Não existia Nunca existiu Antes Existia o modo O modo hoje Portanto o comandante O segundo comandante Pagaram neles Portanto Nós conseguimos fazer isso Portanto Acho Que houve aqui Uma evolução Tentámos modernizar Agora eu culpo Eu sou um bocadinho Só um bocadinho Ontem eu ouvia Nós ouvimos Os dois treinadores Portanto O que funcionou mal Foi E uma das coisas Que funcionou muito mal Eu não consegui fazer Uma coisa que eu pensava Que conseguiria fazer Mas que é extremamente difícil Se calhar é em todo lado E nos corpos É um beijo É mais difícil Não consegui mudar As mentalidades E isso a mim Culpo-me a 100% Porque não consegui Fazer essa tarefa Conseguiria Pensei que mudar As mentalidades É toda a gente estar À volta de um projeto Em mira é muito difícil E vê-se nos eventos Às vezes solidários É pena Porque fazemos isso Com a melhor das intenções E depois por isto ou por aquilo As casas não enchem Vêm sempre os mesmos São sempre os mesmos a dar E eu nisso tenho Uma pena imensa De não ter conseguido isso De não ter conseguido Fazer passar a mensagem Isso não consegui Mas também Se calhar Empreguei o melhor de mim E se posso dizer Que dei o melhor de mim Também não me podem culpar De eu dar Dar mais Não pude dar mais Porque também não sei Portanto Tentei mudar as mentalidades Isso foi uma das coisas Que eu disse no princípio Do mandato Como uma das coisas difíceis Eles vão mudar Numa cooperação Que tem 50 homens No mínimo É muito difícil mudar as mentalidades E cada qual agarra-se A uma coisa muito pequenina Não há um projeto global E isso é mal Avançamos em muitas coisas Não num projeto global Em que toda a gente diz Vamos arregaçar as mangas Porque aqui nos bombeiros Há uma coisa muito simples A ideia da direção Pode não ser bem vista Mas se for uma ideia Também do corpo ativo Pode também não Quer dizer Isto é muito complicado Não é fácil E daí eu depositar Eu digo isto Sem qualquer Sem qualquer pé atrás Eu tenho Acredito profundamente E tenho Uma crença enorme Nesta direção Que vai tomar posse Sábado E vou dizer Porquê que tenho Uma crença enorme Tenho uma crença enorme Porque eu vou comparar isto Vamos aqui ver O Sr. Fernando Almeida Faz parte da casa Foi bom leiro Foi o comandante De quadro de honra Até há bem pouco tempo Aliás Demetiu-se Para poder concorrer À direção Porque senão Não poderia concorrer E aquilo vai ser Um bocadinho Eu acho que vai haver Um respeito por ele E ele é da casa Portanto não é Não é um civil Que vai tomar conta Dos bombeiros Portanto é alguém Que é da casa E isso faz toda a diferença Isto é um bocadinho Como aquele filho Que fuma desde os 20 anos E aos 50 Quando aparece o pai Escondo o cigarro Portanto ainda lhe vão ter Esse respeito E esse respeito Que acho que vão ter Para o Sr. Fernando Almeida Acho que não Não é fácil Alguém Alguém que vem Da sociedade Sem ser bombeiro Conseguir Conseguir É muito difícil E vou-lhe dizer A história Com os comandantes É ancestral É tão ancestral A história Do mau relacionamento Embora não estou a dizer Que tenha um mau relacionamento Podia haver Umas diferenças de ideias Eu nunca Eu nunca por nunca Dei uma ordem Para fazer qualquer comando Não percebo Nem sei como é que se faz Portanto eu acho Acho que o Sr. Fernando Almeida Tem todas as possibilidades De ter essa faculdade De respeito Porque já foi comandante Portanto ele quando disser Qualquer coisa Vai ser tido Como alguém da casa E isso vai fazer Toda a diferença Eu tenho uma esperança Deixe-me arrematar O Sr. Fernando Almeida É o homem certo Para o lugar certo É Atualmente é Com certeza Deixe-me cumprimentar Aqui o João Terrível Também O Júlio Bica A Sandra A Cristina O João Gonçalves Pedro Miguel Gordo Um grande abraço também Nosso colaborador Da Rádio Mira O Carlos Góes Também Boa noite Para ele E o António Gonçalves Que diz Sim Muitos parabéns Tudo De bom Pelo vosso trabalho O Sr. António Gonçalves Está a ouvir-nos Em França Portanto uma boa noite Para França também E tenho aqui Ainda Ainda Uma ouvinte Que diz Sendo o Sr. Madailo Um Sr. Com Caráter Vamos continuar A ouvir falar No seu nome Eu acho que sim É claro Eu não vou Não vou embora de Mira Eu fui imigrante De 20 anos É uma coisa que eu me prezo muito É de ter sido imigrante Prezo muito A minhas raízes Prezo muito De ter nascido Numa família humilde Continuo por Mira Não me conto Aliás a pior coisa Que me podia acontecer É de Mira Porque foi o sítio Que eu optei Falar de mim Falar de mim Vão sempre ouvir falar Porque eu terei sempre Aquele meu espírito crítico Tentarei sempre ajudar Mas tentarei sempre ajudar Eu gostaria que percebessem isso Eu gostaria Gosto de ajudar-me No sentido De De Empurrar as coisas Para a frente E não Às vezes ajudar A estagná-las E eu Fico muito revoltado Quando as coisas Ficam estagnadas E não andam para a frente Por uma questão Como costumo dizer De lencaprina E acho que às vezes As coisas não andam para a frente Há muita gente Que gosta de abracejar vento E chega cansado Ao fim do dia E eu gostaria De estar mesmo A abracejar Mas qualquer coisa E isso é fundamental E o conselho Tem tanto para fazer Que mais não seja Limpar as matas Exatamente Também Sem dúvida alguma É um bom motivo Para Para os tempos mortos Ou Para os tempos livres Sr. Bitar Há pouquinho Referiu que Neste momento Os bombeiros Têm sempre Alguém 24 horas Por dia Para atender Uma chamada Quero elucidar Um pouco Os nossos ouvintes Não é difícil Mas alguns Colocam a questão Porquê que Tendo lá Pessoas 24 horas A atender As chamadas A sirene Por vezes Toca Fora de horas Entre aspas Ora bem Eu tinha essa pergunta Eu fazia essa mesma pergunta Quando cheguei aos bombeiros O grande problema É que Imaginem Nós os bombeiros De mira E se depois Um dia que vocês tenham Aqui o comandante Podem-vos elucidar Daquilo que eu posso explicar É o seguinte É que a mim também Me confundo Enfim Não é agradável Ouvir uma sirene E a sirene toca Quando já estão duas saídas Portanto Há duas equipas Estão de prevenção Portanto Já há uma terceira chamada É claro Porque não ouvimos Para a primeira Nós nunca ouvimos Nem para a primeira Nem para a segunda Quando há uma terceira vítima E um terceiro acontecimento Um degrave Em que somos chamados Portanto Toca a sirene Para ver se alguém Pode vir Porque não podemos ter Eu estou a dizer Equipa de permanência Há equipas de permanência De socorro A central está Mas a central É que canaliza Portanto as chamadas E isto eu estou a dizer Que pela primeira vez Está uma central profissional Porque não queria dizer Que os bombeiros Antes deste método Não estivessem alerta Há três anos Estavam na mesma Só que como estava Com voluntários Já à noite Portanto eles dormiam E levavam E efetivamente Levavam o telefone Para a cama Para dormir um bocado E às vezes havia de tudo Quer dizer A pessoa que acorda Um bocadinho Pode haver ali uma falha Para já não estava No local de trabalho Portanto estaria nas camaradas Teria que descer Tomar apontamento Portanto Hoje é muito mais célebre Portanto Se telefonarmos para lá A qualquer hora Pode também acontecer Uma coisa qualquer Às vezes pode haver Aqui algum Enfim Mas normalmente Com Portanto Há a parte humana Que está lá Portanto A parte central É uma central Super sofisticada Portanto Há a possibilidade Hoje de minorizar Os tempos De intervenção Agora é claro Que se chamarem Quatro chamadas De socorro Na mesma hora Uma equipa que vai Para Coimbra E demora três horas Portanto Chamam outra Ainda há outra Mas chamarem a terceira Depois a boa Que vai à meia-noite Só vem às seis da manhã Portanto E assim de seguida Portanto Há muita coisa Que melhorou Nós inclusive E estava dizendo Isto aí Nós criámos até um sistema De remuneração Que é uma coisa mínima Conseguimos De compensação Não é remuneração De compensação A quem faz mais serviços A quem não faz Até para criar Essa motivação Um bocadinho Nos próprios bombeiros Que eles não se sintam Desamparados É um reconhecimento No fundo Não é pelo valor Porque isso é simbólico Embora todos No fim do mês Tenha a ver Exatamente Deixe-me dar também As boas noites Ao João Carlos Rodrigues Que deixou por aqui O comentário Eu agradeço Desde já A participação Dos nossos ouvintes Então O João Carlos Diz o seguinte Os bombeiros Sempre aceitaram Ideias E opiniões É preciso É saber Transmiti-las E ser Humilde Em fazê-lo Quer comentar Este comentário Do João Carlos Rodrigues Que não sei De onde é Que nos está a escutar Se ele nos puder dizer Ou até agradecer Não, mas eu posso dizer O João Carlos É um bombeiro E daí Pode haver E daí Eu fiz a minha meia culpa De não conseguir Modernizar as mentalidades É claro que o João Carlos É muito mais antigo Que eu nos bombeiros E será sempre mais antigo Porque ele é bombeiro É de já Um voluntário A 100% Ou digamos A 98% Mas Portanto É um voluntário Porque dá o melhor dele A humildade É claro Que uma direção Isto não pode funcionar Ao contrário Quer dizer Nós não podemos também Ser presos Por ter cão E por não ter Se eu transmitir Muito aos bombeiros Portanto Há um sistema De hierarquia Do comandante Que não deixa De transmitir Se não transmitirmos É mal Portanto Eu cheguei a um ponto Que a gente tem Agora Eu há uma coisa Sei Quando estou a perturbar Sei Quando estou a melindrar E portanto Às vezes Prefiro-me afastar Foi o que me ensinaram Foi uma educação Que eu tive de pequeno E que enfim Tive essa chance De ser educado Dessa maneira Portanto Quando eu estou a afastar Quando vejo que o meu discurso Nunca teria sido feita A Torre Eiffel Porque ninguém Tinha feito aquilo antes E o indivíduo que a fez Já tinha feito outras obras De outro género Agora evoluiu Também não eram feitas Outras coisas Portanto nós temos que partir Não me esquecendo do passado E esta direção fez um trabalho Acho eu Acho não Tenho a certeza Demos continuidade E vejo uma coisa Nós demos continuidade Por incrível que pareça Dá a impressão Nós conseguimos Em três anos Conseguimos E isso basta ir lá Para aprovar 316 sócios a mais Portanto hoje Esta direção Quando deixar Deixa 316 sócios a mais Isso está nos números Não há nada Não há nada Que consiga apagar Isso Os números são os números Para dedicar-me-nos É claro que hoje Os bombeiros são muito profissionalizados Portanto ao contrário Do que parece São muito profissionalizados Posso aqui dizer Que não são mais profissionalizados Porque não há verba Porque E eu também posso aqui dizer uma coisa O Sr. João Carlos Rodrigues É contra essa profissionalização E muito bem Eu acho muito bem Mas hoje é impossível Ser de outra maneira Exatamente O Sr. Vitória Deixe-me interrompê-lo Só para E também não nos podemos Alongar muito Porque ainda temos aqui Algumas coisas Para que os nossos ouvintes Gostariam com certeza De ser esclarecidos Deixe-me enviar Um grande abraço também Para o Porto Para o Joaquim Silva Que nos escuta desde o Porto E ele faz um pequeno comentário Também Da responsabilidade Ou melhor Uma pergunta Que ele faz Os bombeiros não deviam ser De uma vez Profissionalizados Tipo americanos Ou melhor ainda Tipo PSP Ele acrescenta ainda Da responsabilidade Do Estado E talvez gerido Pelos autarcas Tipo Polícia Municipal Eu acho que é o fim Os bombeiros No método que está hoje Nos bombeiros Não é possível Aliás Eu hoje já estou a falar E é verdade Eu hoje estou em gestão corrente Até sábado Portanto posso falar O que eu penso sobre os bombeiros Daquilo que percebi É impossível manter isto E vejam uma coisa Os bombeiros hoje 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 O Sr. Jaime Marta Soares É presidente da Liga dos Bombeiros Desde que eu me conheço Portanto Imaginem Foi sempre Portanto E se houver uma lista Que concorra contra ele Ele é contra E arranja a maneira De não haver lista a oposição E a oposição é tão fraca Que nós temos nas lições É a mesma coisa Portanto E às vezes a oposição Precisa mesmo ter coragem É só mesmo para dizer Nós vamos Vamos para perder Eles chegam aí De quartel em quartel Pois há aqui muitos interesses Agora eu acho que isto Tem que ser profissionalizado Porquê? Porque hoje Isto acaba por ser tudo uma farsa Quer dizer A maioria dos bombeiros Ninguém Ninguém Não há nenhuma cooperação Dos bombeiros Que possa ter só voluntários É impossível Não é possível Ninguém vai sair Nenhuma entidade patronal Deixa sair O seu funcionário Para ir socorrer durante o dia Isso é muito raro Até nos focos Se houve aqui em Mira Muito poucos deixaram Sair os seus funcionários Para ir socorrer As populações Portanto Isto vai ser impossível Portanto Então estamos aqui numa Ouça Por exemplo Os bombeiros hoje aqui Eu falo para os bombeiros de Mira Os bombeiros de Mira hoje A direção vê-se num problema Que é o seguinte Nós temos 24 funcionários Nenhum é bombeiro profissional Executam uma profissão de bombeiro E não há estatuto para eles Portanto uns são condutores Outros são não sei o que Isto acaba por haver E depois há outro problema Imagina Hoje o comandante Castiga um condutor De uma ambulância Que é bombeiro A direção tem que lhe suportar A direção tem que lhe suportar o salário E ele não pode trabalhar Porque o comandante Castigou Portanto isto é uma coisa Isto não é possível Isto não é possível Portanto isto ou passa a ter Outro tipo De legislação Aí não pode ser Ou e veja Quer dizer Também não pode ser Toda a gente No fundo Há uma série de verbas Quer dizer E não foi criada aqui E os bombeiros Têm que ser geridos Profissionalmente Hoje não é possível ter Porque os serviços de transportes É algo que tem que ser controlado Porque não pode haver Despezismos Eu sou muito contra O despezismo barato Quer dizer A gente vai ali Passamos Tem que ser tudo Muito controlado E então para isso Tem que haver um patrão E o problema O problema eu vou dizer E vou dizer A um termo enorme Os bombeiros no fundo Não têm patrão Porque quando o patrão Executa Ou tenta ser patrão É o mal da fita E vai-se embora Tem que se ir embora Senão eles revoltam-se E antes de mim Antes de mim Houve um caso Que agora já ninguém se lembra Antes de mim E foram 20 bombeiros Que pediram a demissão Para o Presidente Se irem embora Então a grande solução Mandaram o Presidente E o Comandante Imbora E depois retomaram Tudo bem Acho que isto Fica A direção É sempre refém Dos bombeiros Enquanto isto funcionar Desta maneira Portanto Explica-me Como é que isto é possível Quer dizer É uma casa Que tem Por exemplo Vou falar só nos de Mira Tem 800 mil euros De orçamento Mas não tem patrão A sério Quer dizer O patrão Se às vezes Aplicar uma ordem Ou uma regra Já não pode aplicar ordens Sem dizer ao Comandante Quer dizer O Comandante É nomeado para a direção O Comandante Portanto Isto estou-vos a dizer Volto a repetir Eu no meu mandato Sou culpado De uma coisa enorme Não consegui O primeiro objetivo Que era mudar a mentalidade E mudar a mentalidade É uma coisa muito mais difícil De mudar Que seja o que for Porque mudar portões Eu consegui Comprar duas ambulâncias Também consegui Reparar as outras ambulâncias Também consegui Algumas reparações No cartel Comprar dois cães Ter uma formação De sinotecnia Conseguimos algumas coisas Isso é tudo o que é possível Agora depois Mudar a mentalidade De alguns indivíduos É difícil Mas eu também não lhes levo a mal E eu também devia ter Se calhar mudado a minha Agora não podemos É ir com aquele sistema E uma vez houve alguém Numa reunião Que me disse Isto não pode ser tratado Como uma empresa Pois é Mas é que nós Ao dia 27 Temos que pagar os salários E isso é que é muito complicado Porque às vezes Temos atrasos enormes E depois dá números Hoje por exemplo Só os hospitais E a NPC Dos fogos florestais Devem-nos 100 mil euros Imagino qual é a empresa Em mira Que tem que ter 100 mil euros Em caixa Ou se ainda não recebemos Uma fatura sequer Dos hospitais Do Juco De transportes De 2017 E ao dia 27 Temos que pagar os salários Porque se nos pagarem Pode haver botes Que estamos falidos Portanto isto é uma coisa Muito delicada E se isto não for Profissionalizado Eu não estou a ver Como é que isso Poderá ser de outra maneira Com certeza Penso que os nossos Ouvintes estão a ficar Muito bem Elucidados Da situação Deixem-me mandar Também um abraço Para o Irmínio Mendes Que nos escuta Em Glan Na Suíça Para o Luís Carlos O António Veríssimo Também está por lá Sr. Vítor Madil Como é que encontrou A situação financeira Na associação Há 3 anos atrás Se é que pode dizer Não A situação dos bombeiros É sempre pacífica Pode haver às vezes Problemas de sorriso Encontrei-a E isto é uma coisa Mesmo muito engraçada Eu vou Vamos deixar Precisamente As coisas Quase como já deixámos Encontramos uma situação Pacífica Vamos deixar para sair Com os fornecedores Todos pagos Com despesas acrescidas Isto para dar uma ideia Todas as despesas Dispararam Tanto na manutenção De quartel Para lhe dizer Este ano As despesas De manutenção De veículos Dispararam a mais Que no ano passado 27 mil euros Portanto Estamos a falar De coisas Enfim São tudo despesas Que vamos Algumas vamos ser Reessercidas Da Autoridade Nacional De Proteção Civil Mas que demoram Muito tempo E nós temos que adiantar O dinheiro Porque a maioria Estão pagas Portanto nós temos As contas todas pagas E vamos deixar Dinheiro na conta Para eles fazerem Frente Estas primeiras As primeiras coisas Mas isso é exatamente Como as encontrado É claro Que houve fases Todas Houve fases Em que nos deviam Muito dinheiro E se o dinheiro Entrar Portanto Às vezes A liquidez Pode haver meses Em que há uma liquidez Enorme Pode haver meses E a gente diz assim Vamos fazer aqui Um investimento louco Já houve meses Em que tínhamos 60 mil euros De caixa E houve meses Em que tivemos Que chegar às contas pessoais E meter lá dinheiro Para pagar o dia 30 Portanto Isso já aconteceu Isso era uma questão Que eu lhe tinha Já mesmo a seguir Foi realmente necessário Recorrer a algum financiamento Para fazer face Já recorrer Como é óbvio Hoje felizmente Está 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 sem Não recorremos Temos o saldo positivo Portanto Isso está tudo Em pó Mas é como digo A liquidez Numa situação Como esta É efembra Portanto A liquidez Hoje há 60 mil euros Ou 50 Amanhã Não há nada E depois Se calhar em dias Que não entra dinheiro Estamos ali aflitos Mas isso é próprio De uma situação Deste género Próprio Mas isso mais uma vez Porque o Estado Não toma responsabilidades De pagar até 10 horas Quer dizer O Estado Todos os protocolos Que a gente possa fazer Segundo o que for Ninguém respeita as datas Portanto Veja O protocolo Da equipa EIPES Portanto A Câmara paga metade E a Autoridade De Proteção Civil Portanto Paga outra metade Nós adiantamos o dinheiro De sempre cerca de 10 dias Portanto Não tem lógica Porque é que nós Se a equipa Não é da nossa responsabilidade Porque é que temos Que adiantar o dinheiro Mas no fundo Somos os patrões deles Quer dizer Isto é muito complexo Isto é complexo Muito mesmo Mas alguma vez Tentou Dar seguimento A resolução Desse problema Não Mas a resolução Imagino Nós todos os meses Ou todas as semanas Inclusive até para resolver Certos assuntos Mandamos uma funcionária Da nossa secretaria Que vai resolver Vai tentar Mandar-me eles todos os dias E sabe que nós Fazemos os transportes Nós não podemos controlar Os pagamentos Dos JUC É uma loucura Quer dizer Um ano de atras Já debatemos isso Na federação Já Já Portanto Nós Eles deviam defendermos Toda a gente é Mas depois isto havia Uma solução E uma vez propus isso Quer dizer Vamos parar os transportes Está bem Mas é que nós Dependemos também Dos transportes Embora eles paguem Muito tarde Não é Porque no fundo Se não fizermos Os transportes Também acaba por Não haver uma receita E isso é importantíssimo Assim pelo menos Eles vão pagando Pagam é que um ano de atraso Nós teremos de ter sempre Em caixa Dinheiro para pagar Um ano dessas despesas Com certeza Também quero enviar As boas noites Para o Luís Carlos Que nos envia A nós As boas noites também E o António Veríssimo Que nos escuta Penso que seja Quem eu penso Que nos escuta Desde a Videira Sul Boa noite Para a Videira Sul Também O António Veríssimo Envia os parabéns A Rádio Mira Pelo excelente trabalho Obrigado pela parte Que me toca Amigo Veríssimo E parabéns Aos bombeiros Voluntários de Mira Pela disponibilidade Em prol Da comunidade Mirense Isto é Um comentário Não sei se quer Comentar algo Portanto Obrigado António Veríssimo E todos os outros Que estão A participar Nesta emissão De grande Entrevista Sr. Peter Madeira Em todos os projetos Que conseguiu Concretizar Qual foi o mais difícil Não sei se mudar As mentalidades Era um projeto Mas penso que não Talvez depois De lá ter estado A trabalhar É que terá Dado conta disso Mas Com certeza Que teve projetos Dos que foram Concretizados Qual foi o mais O mais durinho O mais difícil Aquilo que lhe deu Noite sem dormir O que me deu Noite sem dormir Pela primeira vez Na vida Foi os compromissos Assumidos Pela associação Entre os quais Com os funcionários E chegar ao dia 25 Que não havia dinheiro E ter que lhe pagar Ao dia 27 E depois Também o que mais Me decepcionou Foi arranjar a solução E pagar ao dia 30 E haver alguns Que disseram Que a empresa Portanto Que os bombeiros Estavam falidos Também deu alguma pena Isso me magoou bastante Mas enfim Mas por um dos projetos Que me deu muito trabalho E que foi Que fiz questão Desde o dia que iniciei Criei um bocadinho Entre aspas E tenho a dizer Criei entre aspas E não abri uma guerra Mas há certas coisas Que a mim Enfim Mas abri uma guerra sozinho E depois consegui obter Um bocadinho Parte dessa luta Foi no Portanto Foi no protocolo O protocolo Com uma verba financeira Eu era muito ambicioso Veja Nós fizemos as contas E achávamos Eu fiz uma proposta Ao executivo camarário De 10 mil euros ao mês E eu vou dizer Mas eu não estava Muito fora da norma Porque eu tenho um amigo Que é presidente Dos bombeiros Dos bombeiros voluntários Da Rua dos Vinhos E recebe 12 mil e 700 por mês E tem menos homens que mira Portanto É-lhe muito mais fácil E gerir Portanto nós obtivemos Com muito esforço E ao fim E para mim aquilo era linear Nós chegávamos em janeiro Tratávamos daquilo E aquilo ali Para julho Se calhar já ia-me receber A primeira trecha Só conseguimos o protocolo Passado um ano e meio Não é? E Pronto Foi assinado Portanto Vai fazer em agosto Dois anos Que foi assinado Esse protocolo E esse protocolo Era uma coisa Que eu tinha muito a peito Custou bastante Lutámos bastante Porque nós éramos ambiciosos E pedimos Uma verba grande Mas é claro Que isso foi Descendo por aí E hoje é uma verba De 3.440 euros Penso eu Portanto é efetivamente Uma coisa muito pequenina Porque nós também Criamos compromissos Onde gastamos essa verba Gastamos mais que essa verba Porque veja Nós temos Na central de telecomunicações Cinco funcionários Só na central de telecomunicações Portanto o que Começa a ser já uma verba Se multiplicarmos isso Não dá para pagar Portanto a esses funcionários Que era isso que eu pedia Exatamente Aproveito também Para dar as boas noites A Eliana Carvalho Que nos envia as boas noites também Ao João Inocêncio Que também está por lá Acabámos de falar Portanto do projeto Mais difícil Daqueles que foram concretizados Mas com certeza Que provavelmente Ainda ficaram alguns Por concretizar Não? É claro Os bombeiros Mal era Se qualquer instituição Como os bombeiros Tivesse os projetos Todos acabados Não pode ser Os projetos Nós demos continuidade A alguns Que Enfim Já vinham de trás E Houve aqui coisas Que se fizeram Que melhorou-se bastante Houve Por exemplo Mudámos os estatutos Acho que foi uma coisa Muito boa Mudou-se os estatutos E aqui quero Quero cumprimentar O presidente Da Assembleia O meu amigo Doutor Manuel Monteiro Que foi excelente Teve um trabalho Ardo Nesse campo aí Criámos estatutos Que hoje Que hoje Não são perfeitos Mas que Enfim Estão mais atualizados Fizemos Ouça Uma coisa Tão simples E isto Antes das eleições Criámos Ouça Essas cotas Pagas Nessa data E ouve Fizemos uma outra coisa Mandámos uma carta A todos os sócios Avisado das cotas Em atraso E ficaria surpreendido Se lhe dissesse Que há deles Desta Há indivíduos sócios Desta praça De muito renome Que devem Quatro anos de cotas Portanto E que foram dizer Pronto E há sempre um motivo Para não as pagarem Ou porque a direcção Não está a desempenhar o papel Mas indivíduos de renome Que se prezam De estar acima De tudo Eu não quero aqui estar Mas eu acho isto ridículo E rimo com isso E depois É claro que não puderam E votar Mas tiveram uma coisa Portanto tiveram essa Mas criámos pela primeira vez Hoje Os estatutos Se forem aplicados Têm regras E isso Eu tive na pessoa Do doutor Manoel Monteiro Alguém E acho que pela primeira vez Nos bombeiros Sem me nos prisar Os outros todos Que passaram por lá Que conseguimos ter Uma assembleia de geral Onde não era Uma quecafonia Onde todos se insultavam Porque eu assistia a isso Toda a gente tinha trunfos na manga Para lançar uns aos outros Portanto E conseguia haver respeito E ele começava por mim E acabava nos sócios todos Portanto havia ali Havia regras Já a respeito E isso Espero que de futuro Continue assim Porque é ótimo Para a associação Conseguirmos perceber Quem é quem Havia um registro de quem Eu digo isto Porque fui a outras Assembleias Gerais Havia um registro De todos os sócios Havia um livro De presenças Hoje conseguimos relatar Exatamente quem esteve Em todas Quem votou contra Quem votou a favor Isto também já havia Mas hoje conseguimos Uma novidade Conseguimos pela primeira vez Gravámos as assembleias Para não dizerem Que era mentira Ou verdade Ou que nos esquecemos Porque sabe que nisto Eu já vi coisas extraordinárias Eu vi lá direcções Por exemplo Que o Presidente Não assinou 22 atas Não sei se estava Se não estava Porquê que não as assinou Portanto nos bombeiros Já se viu de tudo Portanto eu acho que isto Hoje 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 já há mais regras E acho que isso Debe-se muito Ao Presidente da Mesa Sante Ao Dr. Manuel Monteiro Debe-se Porque é alguém Que é muito exigente Nesse campo E acho que só fez bem Aos bombeiros E acho que devia ser Seguido como exemplo Por todas as instituições Com certeza Sr. Vitor Madil Vamos mudar um pouquinho Porque Portanto são assuntos De associação Com certeza E também Viveu Com certeza Momentos De algum Pavor Portanto é mesmo o termo O Vitor Madil Como Presidente Da Associação Humanitária De Bombeiros Voluntários De Mira Como é que Viveu o 15 de Outubro Ora bem O 15 de Outubro Não estou à vontade Para falar nisso Porque eu vivi De perto Num aspecto Eu Eram 3 da tarde E fui chamado Para fazer Uma quantidade De sandes Portanto digamos De alimentação Para me preocupar Com alimentação E água Para levar um fogo Que tinha deflagrado Portanto Em que é E era para levar A sandes E fui Peguei Vim fazer a sandes Fiquei Na aldeia Estava E há coisas Que me marcaram Eu recordo-me Ter passado No casal De Santo Mé E isto era Umas 4 e meia Da tarde E estávamos a dançar Portanto não havia Previsão nenhuma E aí é que eu vou tocar Num assunto Se calhar vai ser polémico É que Ninguém foi alertado Que fogo vinha para aqui Quer dizer Ninguém sabia Mas também ninguém disse É para tomem cuidado Porque se calhar Vai haver fumo e fogo Quer dizer Toda a gente Quem deveria Quem deveria Quem direito Não sei quem Eu não Porque eu limitei-me A fazer sandes E levá-las Eu penso que Ninguém evitava Foi uma tragédia enorme E aqui Quando ela estava Nessa fase Eu fui levar a sandes Voltei para mira Fui lá acima à torre E vi uma coisa Aquilo estava Um pandemónio Eu vou relatar O dia que tal qual Me aconteceu Portanto eu fui Vi ali para o quartel Tentou perceber o fogo Portanto aquilo Via-se que aquilo Estava descontrolado Portanto localmente A primeira fase Montaram Enfim No alto Ali naquele alto Ali na praia de mira Para ver como é que estava Montaram lá Um contingente Enfim Toda a gente reuniu E eu tinha uns amigos Ali na lagoa E na praia de mira Que tinham mandado Retirar as pessoas De mira-vila Portanto mandaram retirar E ele disse Não há problema Nenhum banho Para a minha casa Eu vi que não estava A cenessária Fui a casa Quando cheguei a casa Estava fogo em minha casa Portanto tive que retirar E vir embora Vi para o centro de mira E quase que entoche E acaba que fome E isso foi toda a gente Agora passei no quartel E nesses dias todos Tenho a dizer O que faz São estes momentos Que fazem Que uma sociedade moderna Tem que ter bombeiros Ou profissionais Ou voluntários Tem que ter um corpo De bombeiros Porque não é só Apagar os fogos Porque tivemos envolvidos Toda a gente Mas digo todo Todos os bombeiros Voluntários Vieram prestar socorro As ambulâncias Estiveram todas No quartel Montou-se quase Um gabinete de crise Porque enfim Era o único sítio Onde as pessoas Sentiam mais ou menos seguras Porque também herdeia A beira do quartel Porque a mata Era tanta que Enfim A gente também Estava toda a gente A pedi-los Estava tudo Enfim Hoje é que se pensa Em limpar Mas na altura Aquilo era mais ou menos Portanto Foi realmente Uma catástrofe E os bombeiros Aí é que eu tenho Que lhes tirar O meu chapéu E não tenho Tenho erradamente chapéu Mas posso tirar o meu chapéu Se posso assim expressar-me É que os bombeiros Foram extraordinários Incansáveis Andaram sem meios E agora aqui Pois ouvi Numa entrevista Que a gente Que tinha falta de meios Que enfim Que não tínhamos muitos meios E depois lembrei-me Eu tenho um filho A estudar em Oliveira do Hospital E Oliveira do Hospital Ardeu 97% da área Portanto estamos a falar Ainda foi pior que Mir Lembrei-me Dizia Para arder tanta coisa Se calhar também não tem meios E telefonei E em relação a nós Eles têm 4 vezes mais meios E ardeu-lhes tudo Houve mortos Portanto mira Como seguimos Não havia mortos Isso é uma coisa Que é extraordinária Não houve Acho que os bombeiros Estiveram muito bem Apesar de ninguém Se ter deparado Com uma catástrofe Os bombeiros Estiveram bem No auxílio No pós-fogo Porque o fogo Este fogo Ninguém controla Onde é que falhou Aqui um bocado Pode ter falhado Enfim Na prevenção Falhou De certeza que falhou Mas falhou por todo lado Enfim No alerta Se calhar também falhou Porque se calhar Se a gente tivesse avisado As pessoas Às 3 da tarde Preparem-se Enchem uns tanques de água Porque eu próprio Deixei herder a minha casa Parte da minha casa Porque acabou-se a luz Acabou-se a água Ora bem Com o que é que eu ia apagar Ia morrer lá Espera que aquilo me herdesse Portanto voltei Passado uma hora Tentei fazer o rescaldo Como toda a gente Acho que toda a gente Tentou salvar os bens Agora penso que de futuro Tem que talvez criar aqui Ser mais céleves Avisar-se Não houver nada Eu recordo-me daquela cena Quando há tempestades Na América Ouvir-se muito isso E as pessoas Antes de elas chegarem À previsão Estão a pregar umas tábuas Nas janelas Aquilo até pode arrancar As tábuas Mas eles têm um sentido Há um sentido de prevenção E acho que aqui no Ovo Toda a gente foi apanhada De surpresa E aí foi Mas depois de ter acontecido Acho que os bombeiros Tiveram um papel Fulcral Tiveram um papel Do mais Enfim Foi um papel Que Nós teremos que estar Gratos para sempre Por esse papel Que eles tiveram Porque havia pessoas Em pânico Mais tarde Depois de ter cá Essas corporações Todas dar-lhe comer A Câmara aí Teve muito bem E tenho também Dizer que A partir do acontecimento Nos dias a seguir A Câmara Portanto o Executivo Teveu à disposição Todo o seu staff Para Na alimentação No que era necessário E o quartel Serviu Precisamente De quartel General Imaginem Que mira Se não tivesse Um quartel De bombeiros Onde é que íamos Todos Para onde é que ia Esta gente toda Onde é que reuníamos Quer dizer Não havia Sem dúvida nenhuma Penso que Ou melhor Tenho a certeza Que não há Amirense algum Que tenha vivido isso Que se vai esquecer Por muitos anos Que viva Deixa-me Cumprimentar Também A Dona Yalda Que está por lá Na nossa escuta E nos envia As boas noites A Maria Mingatos Também está por lá Na nossa escuta O América Polinário O Vítor Domingos A Verónica Martins Que penso que nos está A escutar Desde o Brasil Boa noite Para o Brasil Também Filipe Sargento Estão todos por lá E agora tenho aqui Alguém que Não sei se poderá Ou melhor Se será Da sua Competência Entre aspas Ou não A tirar uma dúvida Aqui a um ouvinte Que tem uma curiosidade Em relação Às matas Que com esta data Limita até ao dia 15 Para limpar Os pinhais Se sabe Como é que É a legislação Para as propriedades Que são do Estado Não sei se está Não sei responder A única coisa Que temos de ter Mas não há nada novo Acho eu Na legislação A única coisa Não é permitido Numa zona urbana Enquistar uma casa Ter mata Mas já não era antes Portanto os 50 metros Ninguém inventou Hoje vão ter que ser Cumpridas as regras Agora fora daí Portanto as matas Têm que estar limpas Algumas o Estado É o maior detentor De matas Portanto se ele der o exemplo Acho que nós Podemos ter bastado Mas o próprio Estado Não dá o exemplo Não dá o exemplo nisso Nem mais nada Portanto não pode exigir Agora é claro Que depois vai haver O efeito de queixas Até porque já havia Portanto alguém Que se queixasse Eu tive o azar Nunca me queixei Herdei uma casa Porque tinha acássias E tinha eucaliptos Encostadinho Ao meu muro Portanto Não posso estar aqui Agora nunca me queixei Mas o grande avanço nisto Vamos aqui E eu acho que temos Que ir por aí Há aqui um dever De cidadania De cada qual limpar O que acha que está mal E toda a gente Sabe o que está mal Toda a gente define bem O que está mal ou bem Acho que devíamos ir por aí E veja Porque se formos Para o efeito de queixa A pior coisa que há na vida É estar de mal com o vizinho E a primeira coisa Quando nós fazemos Uma queixa sobre o vizinho A primeira coisa que ficamos É de mal Portanto Há aqui uma contradição Portanto eu acho Que tem que haver ferramentas E há hoje Hoje nós temos em mim Uma equipa de sapadores florestais Que devia Pelo menos não é agora Já devia ter sido feito isso antes Portanto que tivesse controlado Quem não tem as coisas Enfim Intimar as pessoas Aconselhá-las Corta isto Corta aquilo Ainda hoje não é normal Ainda hoje não é normal Mas já não era antes Que à beira da cidade Houve esse eucaliptos Que se ia passar numa estrada Estavam inclinados para a estrada E tocavam nos outros Isto não é permitido por lei Mas já a lei já não permitia antes Nós não inventámos nada Exatamente A lei florestais já existia Os 10 metros da estrada Para ter eucaliptos Tudo bem Agora se depois As entidades fiscalizadoras Não se importavam Que eles estivessem na baleta Tudo bem Há ali um sítio Quando ia para a minha casa Aqui há anos Havia couves plantadas na baleta Couves de ar caldo verde Portanto E a pessoa até regava E trabalhava aquilo Se depois permitem tudo Encantado da vida Exatamente Alguns minutinhos Cerca de 9 minutinhos Nos separam das 22 horas Seu Vítor É contra os seus princípios Andar Entre aspas Mendigar na estrada Para a angriação de fundos Para mim foi sempre E aliás nós passámos Não sei como é que vai ser a seguir Nós fizemos um peditório por ano E mesmo porque não havia alternativa E fizemos um peditório sempre com um objetivo Um deles foi a compra até das fardas Que não chegava Mas depois fizemos dois peditórios Das fardas número 1 Mas os peditórios É o que há de mais baixo É nós andarmos de chapéu na mão Mas isso desde o primeiro dia Eu disse E daí fazermos só um peditório por ano Portanto nós passámos Os bombeiros de mira Deixaram de ter pedido Três peditórios anuais Portanto eu sou mais a favor De haver eventos A reverter A favor de Ou criar eventos Que portanto Enfim nós tivemos Por exemplo Para dar uma ideia Quando fizemos a gala solidária É para mim Pronto Conseguimos arranjar 4.500 euros Juntos Toda a gente se divertiu Toda a gente foi a um espetáculo Um espetáculo Que para mim acho que esteve muito bom Portanto conseguimos ter artistas E acho que é preferível Ser três, quatro eventos desses por ano Onde as pessoas vão Onde as pessoas não se importam E nem que as pessoas Em vez de pagar cinco Paguem dez Que aí é o problema Quer dizer E devemos ir por aí Porque se não Andar de chapéu na mão Porque é difícil Eu andei nos peditórios É difícil Trazer os bombeiros Às vezes há deles Que vêm de fogos Porque é sempre em agosto Que é quando a gente Estar com aquele calor tórnio Estar e depois Porque é que não fizeram O peditório de tarde Porque de manhã Já é muito difícil Até a uma Sabe Deus o que custa Eu acho que é das coisas difícil Aí eu gostaria Inclusive De ter acabado Com os peditórios Não foi possível Nem é possível Se calhar não vai ser possível Tão depressa E os bombeiros a mendigar Deveriam acabar Porque depois O abrigo disso Nós vemos coisas E aí Eu acho que A população Devia se aperceber disso É quando há outras instituições Com fardas idênticas Às dos bombeiros a pedir Aí é que está mal Porque essas pessoas São remuneradas Já no fim do dia Ou se há uma série De instituições Que vêm mendigar Nos semáforos E depois no fim São remuneradas Têm um salário Os bombeiros não Os bombeiros trabalham Em prol de uma causa Quer dizer Trabalham em prol de uma causa No seu dia a dia E depois ainda por cima Têm que ir pedir Porque querem botas novas Porque querem isto novo Porque querem outra Mas acho que está mal Acho que isso está muito mal É uma das coisas Que eu se pudesse erradicar Teria erradicado Com certeza Sr. Vítor Madelo Em jeito de despedida Quer deixar algum apelo Àqueles que sempre o apoiaram E também para a população mirense Não, acho que Eu quero deixar um apelo Quero deixar um apelo À população mirense E quero deixar um apelo Que é o seguinte Acho que em todos os eventos Que os bombeiros fazem Deveriam vir em massa Porque efetivamente Tudo que nós damos Para Enfim Que vão para os cofres Dos bombeiros São mesmo Tudo é utilizado Em prol dos bombeiros E a despesa é muito grande E então também não sou apelo À população Para saber o que é Tentem que alguém Da vossa família Seja pelo menos uma vez Membro da direção Da direção Porque os outros órgãos Portanto Também têm muitos Portanto Os outros órgãos sociais Têm algum trabalho Mas é diferente Mas as direções Que sejam poder executivo De uma associação Como a dos bombeiros Acho que Devia um membro Das vossas famílias De vez a quando Dar três anos Da vossa Não é três anos É estar lá três anos Depois dão alguns dias Acho que isso que faz Engrandece-nos Eu subi Pelo meu tamanho Cresci pouco Porque fiquei com a mesma medida Mas de qualquer maneira Engrandece-nos O espírito Não, não Mas eu sou careca Mas também faço muito por isso Mas Eu queria dizer É que isso engrandece-nos Engrandece-nos a mente E depois Temos uma coisa extraordinária É que percebemos Como é que funciona A maioria das pessoas Não imagina como funciona Eu próprio Não imaginava como funciona Portanto E acho que se puderem dar Agora se não puderem dar Um pouco de voz Contribuam Ajudem E Não tenham só O poder crítico Negativo A crítica é necessária Nós avançamos com a crítica A crítica negativa Às vezes não é assim tão necessária Porque Há um termo mirense Que é extraordinário Que diz Desacroçoa quem lá anda E às vezes nós sentimos Desacroçoados Isso quer dizer tudo Sr. Vítor Madil Obrigado por ter estado em estúdio Nesta emissão De grande entrevista Com certeza Que nos iremos encontrar Porque o Vítor Também não é De ficar parado Terá que Com certeza Ir ajudar Mais alguém Mais alguma Entidade Mais alguma Associação Porque já toda a gente Conhece o seu caráter Obrigado mais uma vez E boa noite Amigos ouvintes Obrigado por terem estado Desse lado Com a Rádio Mira A transmitir desde Mira Via internet Para o mundo Continuem a ouvir-nos Em www.radiomira.pt Gente